Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente está falando sobre o VEIGAR, tá? O VEIGAR que chega no nosso servidor amanhã, junto com a atualização às 9 horas, tá? Exatamente, dia 14 de outubro o VEIGAR chega com a sua skin e etc. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando o que o campeão faz, vamos estar conversando mais sobre o campeão, como que ele é e etc, coisas do tipo. Lembrando que a gameplay oficial dele no canal do AdRift deve sair também hoje mais tarde, e aí a gente traz um vídeo também reagindo, beleza? Mas, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like, a gente está arrumando 50 mil e eu conto muito com a sua ajuda. Vamos que vamos para mais um vídeo. O pequeno mestre do mal, VEIGAR, tá? VEIGAR é um mestre entusiasta da feitiçaria das trevas. Aderiu ao poder dos quais poucos mortais se aproximam. Um habitante conformado de Bandópolis, ele deseja ultrapassar as limitações da magia e ordem, se voltando então para os textos arcanos que permanecem escondidos por milhares de anos. Agora uma criatura teimosa com uma fascinação sem fim pelos mistérios do universo, VEIGAR é constantemente subestimado por outros. Mesmo que ele acredite ser verdadeiramente mal, e mesmo que ele acredite ser verdadeiramente mal, ele possui um senso de ética interior que leva alguns a se perguntarem sobre suas verdadeiras motivações. A dificuldade do VEIGAR está como dois, a função é mago e ele joga na mid laner, mas pode ser feito como suporte por causa do seu conjunto de habilidades, tá? Vamos falar sobre a passiva do VEIGAR, tá? Poder maligno fenomenal. VEIGAR é o maior ser maligno a chegar ao coração de Runeterra, e vai ficar cada vez maior. Atingir um campeão inimigo com uma habilidade ou executar um golpe final concede a VEIGAR um aumento permanentemente de poder de habilidade. Então sempre que você atingir um campeão inimigo ou finalizar com uma habilidade, você vai ganhar aí um poder de habilidade permanentemente, ou seja, vai ali para o resto da partida, tá? A primeira habilidade de VEIGAR é golpe maligno. VEIGAR faz um disparo de energia das trevas que causa dano mágico aos dois primeiros inimigos atingidos. Unidades abatidas por esse disparo concede a ele um pouco de poder de habilidade permanentemente. Então se você matar tropas, tá? Isso já conta, obviamente, com essa aqui. Se você matar tropas ou finalizar um campeão com essa habilidade, você ganha um poder de habilidade permanentemente. Isso que é interessante, tá? A segunda habilidade dele é matéria escura. VEIGAR invoca uma grande massa de matéria escura que cai do céu. Cai do céu sobre o local alvo. Causando dano mágico ao chegar no chão, os acúmulos de poder maligno fenomenal reduzem o tempo de recarga da matéria escura, tá? Então, os acúmulos de poder maligno fenomenal reduzem o tempo de recarga da matéria escura. Então, quanto mais de acúmulo você tem aqui, quanto mais de poder de habilidade você estiver ganhando aqui com a passiva, vai reduzir o tempo de recarga dessa habilidade. Por isso que eu acho que torna ele um campeão muito roubado, beleza? E aqui a gente tem O Horizonte dos Ventos, a terceira habilidade, tá? Vega distorce o limite do espaço, criando uma prisão que atordou os inimigos que atravessam. Então, ele cria uma área aqui, ó. Quem tá dentro, se tentar passar, vai levar um stun, tá? E é todo mundo. A não ser que seja o Olaf ultado e coisa do tipo que não leve poder de habilidade. Ultimate é a explosão primordial. Explode o campeão-alvo inimigo, causando uma grande quantia de dano que aumenta com base na vida perdida do alvo. Então, isso aqui vai aumentar com base na vida perdida. Então, se o cara já perdeu, sei lá, 50% da vida, vai dar mais dano do que se ele já perdeu 30%, tá? Mas isso é só target, mano. Deu target no cara, mandou a ult, pega no cara e vai simplesmente explodir. O Vega é muito bom porque ele tem, basicamente, ele é tipo um burst damage, né, mano? Ele vai ali, dá seu combo e ele dá um combo no cara já pra explodir. Então, ele pode vir dando essa, jogar essa em cima, a primeira e depois a ult. Ou então, jogar a primeira, jogar essa, a primeira e essa e a ult. Ou jogar só esses dois e a ult. Dependendo do nível que ele vai tá, provavelmente você vai dar um burstzão no campeão. A skin que vem com ele é essa skin aqui, ó. Vega, o super vilão, tá? Que é a skin da linhagem, das skins arcade, né? Que é a skin fliperama ali, que a gente fala. Então, aparentemente, ele vai vir só com essa skin. E só pra não ficar, assim, de meia boca, a gente vai ver alguns, algumas montages do Vega, né, mano? O que é possível dele fazer aqui nos campos do Wild Rift. Aqui é no LoL de PC, no caso, né, mano? Nossa, mano, olha, ele estourou o cara aqui, velho. Você sempre vai perceber... Nossa, mano. Você sempre vai perceber que ele vai estar sempre explodindo um ou dois na fight, tá ligado? Um Vega bem jogado, ele incomoda demais, tá? Ó, aqui é o Vega, tá? Ele tá usando, ó, usou a terceira agora. Deu a primeira e a segunda em cima. Ainda não deu a ult. Deu a primeira, tá vendo o dano que a primeira dá? E o mais legal da primeira é que ela bate no primeiro alvo. Se tiver gente atrás, ela reflete, tá? Então isso que é interessante, ó. E o mais interessante é que o cooldown dessa primeira habilidade não chega a ser nem de cinco segundos, tá? Ó, vai chegando o late game aqui, ó. É 3, 2, 1 e ele já tem a primeira de novo, tá? E o Vega... Olha só, mano. Olha que história. E o Vega, ele... Ele não tem muito problema com mana também. Isso também é um ponto bom. Às vezes que eu joguei de Vega, eu não lembro de ter sofrido problema com mana. Não sei se no Wild Rift vai ser assim, tá? Não sei. Mas pode ser que venha, mano. E eu errei, mano. Aquela skin não é das arcades. Essa é a skin da arcade. Essa aqui é o Vega Super Chefão, tá? Eu errei. Aquela skin do começo não é da linhagem arcade fliperama, não. Essa aqui que é do fliperama, desculpem. E, cara, outro ponto, mano, pra vocês já prestar atenção. O Vega, ele sempre vai funcionar muito com tanque. Por quê? Ele é um mago, mas ele não tanque. Então, ele precisa de uma frontlane boa. Então, se você tiver aí um top, mais ou menos, tanque. Um Garen, sei lá. Um Garen, uma Camille, que faz muita fronte. Ó, o Vega Leprechal. Ou, se você tiver um suporte bom pra fazer uma fronte, cara. Vai funcionar muito bem isso no Vega. Estourou. Porque ele precisa de uma fronte, óbvio. Óbvio, se você estiver com um time full papel, vai dificultar um pouco dele fazer o jogo. Ele pode conseguir matar um na fight, mas... Provavelmente, ele não vai sobreviver tanto pra poder executar, sei lá, mais de um, três, por aí, tá? Então, tenham sempre um tanquezinho na compa que tiver o Vega. Vocês vão ver que vai funcionar muito bem. Olha só, mano. Já fei geral, mano. Que loucura. Vamos ver mais essa aqui, ó. Usou a terceira e a primeira só, pra dar um daninho. O cara flechou, usou a ult. Ele vai. Usou a primeira. Deu um daninho. Usou a ult. É, estourou e sal da ult. É um dos campeões mais chatos, mano. É antigo. Vega é um campeão que tá indo lá de PC já há bastante tempo. Nossa, mano. Mas ele é muito chato por isso, cara. Muito chato mesmo. Eu acho que por isso também que no Idrift deveria ter o Banshee agora, né, mano? Porque agora a gente... Agora mais ainda. A gente já tem bastante stun no game. Mas agora a gente vai ter muito mais stun do que a gente já tinha, tá? Então, eu acho que se a gente tivesse ali um Banshee pra poder dar uma calterada nisso, seria ideal. Vamos ver. Olha, ele tá sozinho, ó. A habilidade da primeira e da segunda é 3, 2, 1. Sempre. 5, 4, 3, 2, 1. No máximo. Tá? A terceira que tem um cooldownzinho um pouco maior. E a ultimate, óbvio. Nossa, Deus, mano. Ele matou o cara no ricochete lá da coisa, mano. Ele vai jogar num, vai estourar no outro. Não. Não tem ult. Estourou a Lux. E agora ele vai dar segunda, primeira e ult. É basicamente isso, cara. E dar chase nesse boneco também é algo que eu não aconselho muito. Dar chase nesse boneco é algo que eu não aconselho muito. Vamos ver. Vai usar a terceira. Usou só a primeira. Dá ali. É macho, rapaz. Não tem como. É difícil de pegar esse bonequinho, mano. É muito difícil mesmo, cara. E eu acho que ele vai ser interessante, a mecânica dele no Odd Rift. Eu acho que vai diferenciar bastante também o meta, mano. E agora eu falo pra vocês. Ele tende a ser nessa semana aí de lançamento, até depois, um meta muito forte no mid, mano. Tende a ser bastante um meta forte no mid. Ainda mais pra campeões chatos, tipo Ziggs e coisas do tipo, tá? Orianna. Até Orianna mesmo, mano. Orianna não tá sendo muito usada, mas ela consegue alterar bastante parte do mid. Então, ele vai ser muito chato. Muito chato mesmo, mano. Bom, depois dessa pequena, simples explicação do campeão, você está preparado pra jogar de Veigar, mano? Eu acredito que sim. E não é difícil. É algo muito simples. Não é um campeão que tem full mecânica. Basicamente, é só apertar os botões que você vai matar. Lembrando que o Veigar lança pra gente amanhã, dia 14 do 10, às 9 horas, no nosso servidor. E o vídeo da gameplay oficial dele no Wild Rift deve sair em breve também. E a gente traz. Lembrando que eu tô fazendo live na Booyah todos os dias. Booyah.live.feather. É só você chegar lá e colar. A gente vai estar testando o Drevy também assim que... O Drevy não, o Veigar, assim que ele lançar. Se inscreva, a gente tá chegando a 50 mil. Eu conto muito que a sua ajuda, falta muito pouquinho. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no seu coração. Até a próxima. E a nóis. Um grande beijo no seu coração.